Nem a morte, nem a vida Nem os principados poderão Me separar do Teu amor por mim Nem as coisas do presente Nem as coisas do povo irão Me separar do Teu amor por mim Te entronizamos, Rei soberano Tua glória enche a terra e os céus Te adoramos, autor da vida Na cruz põe-me em morrer Só Tua graça me basta Só Tua graça me basta E eu já não vivo Cristo vive em mim E eu viverei Só para Ti E eu machinei a vida E os principados poderão Me separar do Teu amor por mim E as coisas do presente E as coisas do povo irão E separar do Teu amor por mim Te entronizamos, Rei soberano Tua glória enche a terra e os céus Te adoramos, autor da vida Na cruz põe-me em morrer Só Tua graça me basta Só Tua graça me basta E eu já não vivo Eu já não vivo Mas Cristo vive em mim E eu te verei E eu te verei Só para Ti Só Tua graça me basta Só Tua graça me basta E eu já não vivo Mas Cristo vive em mim Cristo vive em mim E eu viverei E eu viverei Só para Ti E eu viverei E eu viverei E eu viverei Só para Ti Jesus 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 O que é isso?